Computadores, laptops, câmeras e outros equipamentos ficam obsoletos ou quebram e poucas pessoas sabem como dar um destino para esses dispositivos. Era o caso da Sabrina Macedo, que aproveitou a campanha Eletro Lixo realizada pelo Rotary Club de Caxias para se desfazer do lixo eletrônico que estava acumulado. Uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui em Caxias de realmente poder descartar esses materiais e saber que eles vão servir para outras pessoas em outro momento. E para mim está sendo fantástica essa experiência de poder esvaziar também a minha casa e contribuir também para um trabalho fantástico como esse. Em poucas horas, bastante lixo foi arrecadado pela associação. Esta é a primeira edição realizada no município. Uma ideia que deu certo. O objetivo maior da campanha é, além de colaborar com o meio ambiente, de trazer esse lixo eletrônico que você tem em casa, que você tem na sua empresa, que muitas vezes ou quase sempre não sabemos como destinar, como dar um destino adequado para esse lixo. E tem também uma finalidade social. E através disso a gente consegue fazer um projeto de conscientização das pessoas, assim como diminuir o impacto ambiental que esse lixo causa dentro do ambiente. As consequências do descarte incorreto de eletrônicos vão além dos impactos ambientais. Podem também causar graves problemas à saúde. Todos estes itens coletados agora serão destinados às empresas de tratamento e também de reciclagem específicas para este tipo de lixo. Após tratado, todo o material vai ser reciclado. Nas empresas recicladuras que localizam-se em Recife, São Paulo e posteriormente China, Holanda e Estados Unidos.